Bom dia, irmãos. Hoje é dia 24 de março de 2024. Bem-vindos à EBD Online da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje estudaremos a lição de número 6 da revista Compromisso, com o título A Despedida do Líder Josué. Oremos, Senhor nosso Deus, obrigada por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Me orienta, Senhor Deus, me dê sabedoria para transmiti-la. E abençoe, Senhor Deus, a todos quantos ouvirão esta palavra. É o que eu te peço agradecida, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós temos um texto-auro de nossa lição que se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que é um versículo muito conhecido de todos nós, que diz o seguinte, Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do rio Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Bem, hoje continuaremos a falar sobre um homem de Deus que verdadeiramente cumpriu a sua missão. Seu nome, Josué. Ele esteve ao lado de Moisés e Moisés morreu aos 120 anos. Está em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. E Josué sempre foi um fiel obreiro ao lado de Moisés. Antes de morrer, sob a orientação de Deus, Moisés abençoou Josué como seu sucessor para conduzir o povo à terra prometida, Canaã. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, que nos diz o seguinte, Ora, Josué, filho de Enum, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em seguida, nós vemos que Deus encoraja esse novo líder. Conforme nós vemos no livro de Josué, no capítulo 1, dos versículos de 9 a 11, que nos diz o seguinte, Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, Percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a três dias vocês atravessarão o rio Jordão, neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. E após a conquista da terra prometida, E após a divisão das terras entre as doze tribos, Temos o discurso de despedida de Josué, Porque até ali ele cumpriu a sua missão. Então chegou o momento da despedida desse grande líder, Que se encontra em Josué, capítulo 23, dos versículos de 1 a 16. Neste momento, Josué convoca o povo à obediência. Ele já estava bem idoso, Conforme a Bíblia diz em Josué, capítulo 23, versículos 1 e 2, Que nos diz o seguinte, Estou velho, com a idade muito avançada. Então, nós temos aqui as palavras de Josué, Com suas recomendações, em Josué, capítulo 23, de 6 a 8, Que nos diz o seguinte, Façam todo o esforço para obedecer e cumprir Tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, Sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com as agilhações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem diante deles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, Como fizeram até hoje. Então, Josué passa a lembrar ao povo os feitos do Senhor. Isso já no capítulo 24. É Deus, porque é Deus que dá a vitória, e não o braço do homem. Vamos ver Josué, capítulo 23, versículo 3, Que nos diz o seguinte, Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, Fez com todas essas nações, por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Um só de vocês faz fugir mil, Pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Este registro está em Josué, capítulo 23, versículo 10. Então, ele continua a falar para o povo muitas das memórias da fidelidade de Deus. Então, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, E eles compareceram diante de Deus. Isso está registrado no capítulo 24, de Josué, versículo 1. Em seguida, no mesmo capítulo 24, Josué traz à memória a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, Incluindo todos os seus descendentes. Especialmente Jacó, o qual teve doze filhos, Que representam as doze tribos de Israel, Que naquele momento já estavam tomando posse da terra prometida, Ou seja, Canaã. Então, são muitas memórias que continuam a serem contadas por Josué, Ali diante do povo. Também ele fez lembrar do livramento quando saíram da escravidão no Egito, E que o Senhor abriu o mar para os jaelitas atravessarem a pés secos, E depois fechou o mar para que os egípcios não os alcançassem. Que vitória maravilhosa que o Senhor deu ali para aquele povo de livramento. Josué também lembrou do tempo que passaram no deserto e finalmente chegaram à terra prometida. E no capítulo 24, versículo 15, ainda de Josué, Nós lemos o seguinte, Depois, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. E os chefes de Jericó lutaram contra vocês, Assim como os Amorreus, os Ferezeus, os Cananeus, os Ititas, os Girgazeus, os Heveus e os Jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Todos esses povos que eu citei são povos cananeus. Está em Josué, capítulo 24, versículo 11. E foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, E cidades que vocês não construíram. E nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Ou seja, as tribos de Israel, após conquistarem estas cidades, Elas já encontraram tudo pronto. Então foi só desfrutar e honrar o Senhor. Mas falando nos cananeus, É bom nós entendermos quem é esse povo. Na verdade, os cananeus, eles constituem um povo que ele é constituído de várias nações. E essas nações, elas tinham os seus reis. Porque os cananeus, eles contemplavam muitas nações. Assim, mal comparando, por exemplo, nós temos o Brasil, que é uma grande extensão. Tanto faz o paulista, o amazonense, quem mora no norte, todos são brasileiros. Mas cada um tem a sua naturalidade, tem o seu estado. Da mesma forma, os cananeus, é um povo grande, Mas que ele é constituído de várias nações. Então os cananeus eram os habitantes da antiga Canaão. Que era uma região que corresponde aproximadamente, hoje, A Israel, territórios palestinos, Jordânia, Síria, Líbano e até o sul da Turquia. Acredita-se que tenham sido uma das civilizações mais antigas da história da humanidade. As sete nações cananitas são, conforme eu já disse anteriormente, Que são os próprios cananeus, os eteus, os amorreus, os ferezeus, os eveus, os jebuzeus e os geraseus. Deus deu a Abraão a terra de Canaão. Então por que Deus deu essa terra de Canaão? Porque na verdade, os povos idólatras, os cananeus que ali estavam, Eles sujaram a terra. Eles não agradaram a Deus pelas suas abominações. Eles deveriam então ser expulsos e destruídos. Eles faziam sacrifícios de crianças e muitas práticas abomináveis. Os cananeus foram os primeiros moradores da terra prometidas, antes de Israel chegar. Os cananeus eram conhecidos como comerciantes e dominavam culturas do solo e metalurgia. Ou seja, já era um povo muito avançado para a época. E somente com o poder de Deus, os israelitas poderiam vencer aquele povo. Mas há uma advertência de Josué, no capítulo 23, versículo 7. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem inclinem perante eles. Josué, capítulo 23, versículo 7. Daí tem as consequências. Se, todavia, vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes destas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem a eles, estejam certos que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês. Chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Este texto se encontra em Josué, capítulo 23, versículos 12 e 13. Então, Josué renova a aliança com o povo, após falar das bênçãos e das advertências. Está em Josué, capítulo 24, que nos diz o seguinte, a partir do versículo 14. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se, aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus requer lealdade absoluta. Então, o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Conclusão, a determinação do líder é fundamental. O exemplo deve de vir de cima, da liderança. Por isso, em sua despedida, Josué convocou o povo para fazer uma escolha, começando pelo seu próprio exemplo, quando diz, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, ou eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Finalmente, depois de Josué despedir o povo, e tempos depois, ele morreu, passando para a eternidade com 110 anos. E neste dia, também desejo que a sua família seja uma bênção. E proclame diante de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, a nós e as nossas famílias, em nome de Jesus. Bom dia e bom domingo.